Música Filmou? Yes! Agora teve passageira que arregou, sentou, levantou e arregou. Meu? Meu pai, eu amo muito vocês. Beijo. Mãe, pai, cara, eu tô com muita saudade, eu amo muito vocês. Meu dinheiro tá acabando. Música Muito bom. Eu tô tirando daqui de dentro até agora. Não, e eu filmei pra mostrar pra minha mãe o brinquedo que eu fui. E os meninos lá do lado de fora? E os meninos lá do lado de fora? Não, 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 não. Não, não. Não, não.